Algumas pessoas falam pra mim assim, Felipe, como é que eu converso com as três partes? Com o crítico, com o sonhador e com o realizador. Isso você tem que fazer todos os dias sem falta. E é muito rápido, você vai dedicar 20 segundos pra cada uma das três partes. E eu sugiro que você comece pelo sonhador, colocando no coração. Você vai chegar pro sonhador e vai falar, fecha os olhos e fala, sonhador, fé, acredita, vai dar certo, força de vontade, vamos embora, acredita, eu acredito. E aí o sonhador pega toda essa força de vontade e joga pro realizador. O realizador transforma isso em ação. E aí chegou a hora de você conversar com ele. Você vai dizer pra ele, realizador, pancada, pra cima, sem desculpa, sem corpinho mole, encontrando a alegria de viver, o prazer de fazer por merecer a realização dos seus sonhos. E aí chegou a hora de você conversar com o crítico. O crítico me ajuda a me superar, empurra o meu realizador, blinda a fé do meu sonhador. A fé não pode depender das circunstâncias. Crítico me ajuda a valorizar as minhas ações, aprender com os meus erros sem culpa. Crítico não me compara com ninguém, me compara comigo mesmo pra que eu possa me melhorar. Crítico me empurra pra eu sair da zona de conforto e ao mesmo tempo bate palma, valorize cada ação que eu fizer ao longo do meu dia. E o seu crítico tem que fornecer sempre apoio e não cobrança. O seu crítico tem que ser alguém que vai chegar e vai dar o tapa na bunda e vai dizer, realizador, anda que você pode mais. Vamos chegar no limite, quando você chegar no limite, aí você pode descansar. Tenta sempre superar os seus limites. A meta não existe, a meta numérica existe, a meta é o meu melhor. E a cada dia eu vou buscar mais, mais, mais. Então o resumo da ópera. Sonhador, conexão com o cartaz dos sonhos. Pega essa energia, o desejo de realizar os sonhos. Transforme-se em força de vontade. Vai, realizador! Age, faz a sua parte. Crítico, me dá apoio. Me ajuda a me melhorar, me ajuda a aprender com os meus erros, me ajuda a valorizar aquilo que eu tô fazendo. E com as três partes cada vez mais alinhadas e fortalecidas, você vai conseguir muito mais resultado, muito menos ansiedade, muito mais força de vontade. Pra isso, é muito importante que você olhe o arquivo em PDF, onde fala das faixas das três partes. Branca só faz merda, azul começa a acertar. Roxo é mais acerto que erros. Marron quase não erra. E o preto é a superação. Fantástico! Pra cima!